Amor Amor, fico tão feliz quando te vejo, você me conquistou com esse seu jeito, meu coração é teu, ele é somente teu Amor, eu quero estar contigo seja onde for, pertinho de você sentir o seu calor, meu coração é seu, ele é somente seu Amor, também fico feliz quando eu te vejo, você me conquistou com esse seu jeito, meu coração é seu, ele é somente seu Vem me dar um abraço, um sorriso, vem ficar comigo, tudo que eu mais quero é te amar, juro que eu não tenho paraíso, tenho mais que isso, um amor sincero pra te dar Amor, pode ter mil estrelas no céu, eu só quero uma, ela é você Esse seu sorriso me encanta, vem ficar comigo, sempre vou te amar, quero você Vem me dar um abraço, um sorriso, vem ficar comigo, tudo que eu mais quero é te amar, juro que eu não tenho paraíso, tenho mais que isso, um amor sincero pra te dar Pode ter mil estrelas no céu, pode ter mil estrelas no céu, eu só quero uma, ela é você Esse seu sorriso me encanta, vem ficar comigo, sempre vou te amar, quero você Pode ter mil estrelas no céu, pode ter mil estrelas no céu, eu só quero uma, ela é você Esse seu sorriso me encanta, vem ficar comigo, sempre vou te amar, quero você Tchau Tchau Tchau